E aí Team Flirish, beleza? Aqui é o Alex. Hoje eu estou trazendo para vocês o teste do BuzzRole, o modo teste. Daí você me pergunta, pô, mas esse Pokémon ainda nem saiu no Pokémon Unite? Não, ele não saiu ainda no Pokémon Unite, tá? Isso aqui é uma conta teste, no modo teste também do Pokémon Unite. Se você acompanha o canal Estação HD, o Andy lá fez um vídeo mostrando, né? Referente a esse modo teste e tudo mais. Bem interessante, inclusive, tá? Já temos aqui o Glicion também liberado, tá? Para também fazer o teste, só que no vídeo de hoje eu vou testar todas as habilidades do BuzzRole, ok? E vou mostrar para vocês como que é. Primeiramente, é essa build que eu estou utilizando, né? Com o peso ofensivo, Muscle Band e Scope Lens, que é a lente de alcance, né? E a faixa musculosa, em português, ok? Então, bora testar! Bom, gente, primeiramente eu vou testar as habilidades, né? Do iniciozinho dele, para ver o que é que elas fazem. Legal! Tá fortinho, tá fortinho. Ó o lag, ó o lag. Ok. O que é que essa aqui faz? Um avanço. Tudo certo. Até aí tudo bem, né? Pelo jeito, essa aqui é de inseto, né? Que o pernilongo dá aquela famosa picada do pernilongo na gente. E vamos ver o inicio de jogo, como que seria uma batalha contra esse aqui, né? Por que eu escolhi o Garchomp, gente? O Garchomp, ele tem bastante dano, né? Principalmente nessas... Uh, eu perdi, rapaziada. Eu perdi. O Garchomp, né? Além de eu ter montado uma build também boazinha para ele. O Garchomp, ele tem bastante dano. Principalmente, né? Enquanto você continua ali no corpo a corpo, o bicho vira o cão, né? Então acho que é interessante a gente testar contra ele. Ele evoluiu, né? Então ele tá mais poderoso. Vou só me vingar aqui rapidão, gente. Já que ele volta. Eu vou pegar primeiro a build de lutador. Uh! Legal, bacana. Lembrando que como eu tô com peso ofensivo, a gente tem que, né? Marcar sempre que possível pra estacar. Beleza, Garchomp. Agora você já começou a sentir uma pressão, hein? Agora ele começou a sentir uma pressão. Uh! Vou perder de novo. Rapaziada. 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 Deu pra ver que no início de jogo ele não aguenta o Garchomp. Lembrando, tá, gente? Que é interessante vocês se inscreverem no canal. Vai sair o vídeo do Glicion aqui também, em breve, tá? Então já ativa o sininho, fica no esquema. Pra você não perder esse vídeo quando ele sair, ok? Build de lutador. Completamente build de lutador. Tipo um Shoryuken. Caramba, ele é bem o tipo que vai jogar a galera pro lado, né? Joga um, joga outro, ó. Bacana, bacana. Vamos lá, vamos ver. O Garchomp está aqui. No caso ainda não é o Garchomp, mas tudo certo. A gente pega também no level 8, né? Vocês viram aí a Unite Move? Bom, agora não deu nem pro cheiro pra ele, né? Eu tô usando aqui a velocidade, né? O X-Speed. Mas eu acho que dependendo até, seria melhor usar o X-Ataque, né? Não sei. Acredito eu, acredito eu. Vamos pra cima do Garchomp de novo? Só que é o seguinte. Eu vou passar ele pro level 9. Pra gente ficar de golpe é igual. E vamos ver o que que acontece. Agora ele já é o Garchomp. Nossa, cara. Eu acertei no bagulho errado. Garchomp e o Toro também vou ultar. O Garchomp é muito forte. Mas eu venci ele. Beleza. Ah, inclusive, tá, gente? Eu tô usando até pouco, mas essa habilidade aqui, ó. Ele dá um burrão e dá pra você apertar de novo. Pra dar aquela jogada dele no chão lá, né? Que é bem legal. Então, vamos ver como é que vai ser uma luta contra ele agora? Deixa ele sair daqui. E vamos conversar, né? Beleza, ele aceitou o rolê. Gente! Que isso? Não, voltar nele. Não vai fugir não, cara. Pô, que isso? Mas vocês viram isso? Era um Garchomp, tá? Não era qualquer coisinha, não. Não era um Digly Puff. Não, o Digly Puff nem é forte, pô. Que isso? Só encontrei o Garchomp aqui de novo. Eu vou lutar mais uma vez com ele. Ó, ele tá ultado, tá, gente? Tomar o máximo de cuidado aqui. O bicho tá forte. Está extremamente quebrado agora. Todo mundo sabe que o Garchomp ultado é tenso de lutar contra, né? Mesmo assim, a gente derrotou ele, gente. A gente derrotou o Garchomp ultado. Tá bom? Ou quer mais? Pelo que eu entendi desse Pokémon, né, gente? O início do jogo dele não é um início tão poderoso. Mesmo ele sendo grande. Mas... Depois ele fica bem poderoso. Garchomp aqui novamente. Caraca, velho. Reta final, rapaziada. Reta final. Vamos ver. Vou esperar o Garchomp vir aqui. Pra gente poder desenrolar contra os Ápidos e o Garchomp. Que, inclusive, já começou ultando. Cadê ele? Tá aqui. Eu vou ultar nele também. Ó, gente. Se tiver um contra um... Eu vou perder, eu vou perder. Vou nada. Uh, rapaziada. Que isso? Que luta, velho. Bom, vou encher minha vida e vou lá, né? Não sou nenhum babaca. Vamos usar Prism e Mata já em dois palitinhos. Ele começou lutando. A diferença é... Ele errou a ult dele. E eu acertei, né? Então, se ele tivesse acertado a ult, é óbvio que eu teria perdido essa luta. Mas também eu não vou ser nenhum babaca de levar o ult dele, né, meu? Fala, pô. Calma lá, né, meu? Demora bastante pra fazer os ápidos. Bastante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar os ápidos aqui. Que agora foi minha prioridade, né? Aí, peguei os ápidos e matei o Garchomp. Muito forte. Muito forte. Tá? Gente, eu matei ele nove vezes. Ele me matou duas, né? Foi naquele início de jogo. 74K de dano contra 58 dele. Ok? Vamos testar outra build agora contra outros Pokémon. Bom, gente. Agora eu não vou colocar o Garchomp, tá? Eu vou trazer o nosso Mamoswine. Vamos ver a buildzinha. Pá. Vai o Mamoswine, que ele é um Pokémon muito forte. Então, acredito que vai ser bacana de lutar contra ele. A gente vai conseguir ver também os efeitos do Buzz Volley no Tunker. Bom, gente. Tamo lá, tamo lá. Eu tô no level 3, né? Ele tá no level 4. Vamos ver como é que vai ser essa luta aqui. O Shreenup, a gente sabe, ele... Até que... Dependendo dar um combate, né? Ele nessa situação inicial. Ele quase me matou, rapaziada. Ele quase me matou. Aqui, gente. Eu só quis testar o início de jogo, né? Agora eu vou estacar aqui. E já vou passar os dois. De nível. Pra poder, né? Ficar... Bom, essa aqui eu disse que eu ia usar a build de inseto. Então, vamos usar a build de inseto. Esse aqui. Já passei ele pro 15. Tô passando também o Mamoswine. Que já chegou lutando aqui em mim. Né? Não quis nem me dar tempo pra nada. Vacilão. Me congelou? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa luta. É uma luta bem... Bem travada. Essa habilidadezinha dele de... Encher a vida, cara. Ela é boa, mas ela é meio chatinha de pegar de vez em quando. Caramba, que luta eterna é essa? Acho que eu não consegui pegar nenhuma vez ele, né? É o que parece. Caramba, que cara chato, velho. Peguei. Boa. Tomou um salve. Tomou um salve. Esse bicho pontuano é engraçado demais, cara. Ele dá um tiro, né? Ele joga o bagulho numa força que... É um absurdo. Ó, você vê a range, ó. Não pega ele. Tá? Fiz o Rotom basicamente no ataque básico, só. Será que o Monswine foi lá embaixo? E ele foi, rapaziada. O bicho foi lá embaixo. Ele foi lá no Dradinal, cara. Cadê ele? Opa, tá com escudo, amigão. Agora eu não vou lutar, tá, gente? Vou tentar ver o que eu consigo desenrolar sem lutar. Caramba, como é que um mamute desse tamanho sobe no mato? Caramba, cara. Tá tenso aqui, viu? Que luta infinita é essa, velho? Esse negócio de não querer lutar aí, eu comecei a lutar com ele e tava lutado, né? Beleza, caiu. É, é um bom Pokémon. Mas já deu pra ver que contra o Tanker é melhor você não ficar inventando moda, não, né? Já eu vou lutar contra esse Tanker aqui e não sei o quê. Deixa quieto. Foque nos outros equilibrados, que a gente viu que ele detonou o Machamp. O Machamp não, gente. O Garchomp, detonou o Garchomp. Agora eu vou fazer um último teste com ele, que vai ser contra o Machamp. Que eles são pokémons aí semelhantes, nem tanto, né? Mas são semelhantes. E tem gente que tá falando que ele tá vindo pra substituir o Machamp. Será que ele é realmente muito mais forte do que ele? Vamos ver. Agora vamos contra o Machamp. Eu já quero deixar ele no máximo, já quero ficar no máximo. Eu vou mesclar a build. Agora é o gran finale. Vamos pra um X1 já. Contra o Machamp. Ele não tá querendo muito lutar, pelo jeito. Se não, um de nós eu acho que tem a nossa... É, ele tá apanhando bem. Mesmo assim, ele deu um trabalhinho ali. É. Ele vai escapar. Sem vergonha. Tudo bem, tudo bem. Lembrando que eu não estaquei aqui. O dano padrão do meu Pokémon. Eu vou permanecer sem estacar. Na hora que eu puder. Ele dá um controle bastante, gente. Se você estiver em uma TF ali, você dá um socão em um e o Lucky Life em outro, né? Pra você poder... Como que eu posso dizer? Pra você tirar dois da jogada, né? Ah, ele lutou. Ele lutou. Ele lutou. Hum... Eu lutei no Aldino, rapaziada. Eu acho, né? Na verdade, eu bati um pouco no Machamp também. É. Essa habilidade de sugar a vida é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Vocês devem ter observado aí. Contra o Machamp nessas circunstâncias aqui, de x1 e tudo. Com essa build meio lutador, meio inseto, né? Ficou até pá, né? A gente tem que ver aí como é que vai ser realmente, né? Nos jogos. De... 5 contra 5, né? Pra ver qual que vai ser aí que vai dar mais... Mais trabalho, né? Vamos pôr... Vem cá, Matinho. Vem conversar comigo aqui, vem. Caramba, cara. Isso aqui eu vou carregando, ó. Aí eu pego mais vida, ó. Tá vendo? Hum... É uma luta legal. É uma luta legal. Olha lá, se lascou já. Realmente, são pokémons muito fortes, né? Ambos. Machamps que se cuidem. Quem joga de Machamp aí... É uma rivalidade. Bom, gente. Lembrando aqui... Como eu disse pra vocês anteriormente... Vai sair no canal o vídeo também do teste do Glicion. Não percam, tá? Se inscrevam no canal pra vocês ficarem por dentro de quando que ele vai sair. É em breve, tá bom? Dessa... Ó, espanquei. Espanquei o Machamp enquanto eu falava ali, rapaz. Que isso. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse teste, tá? Se o vídeo do Glicion já saiu, ele tá aparecendo aí na tela agora, neste momento. Se ainda não saiu, se liga aí, tá bom? E também espero que você curta. Aqui a gente tem vários vídeos de Pokémon Unite. Os vídeos também que passam aí as builds e habilidades dele. Obrigado por assistirem esse vídeo até o final. E tchau, tchau!